Quero te ver Num dia assim de chuva Pra cobrir as nossas culpas De desejos de se ter Quero sentir A sua mão na minha Pois o dia nos ensina A música que vem Eu quero me sentir Bem mais ainda Eu sei o amanhecer De um novo dia Se eu pudesse Te nascer de novo Eu juro Que te morreria minha Eu quero me sentir Bem mais ainda Você E o amanhecer De um novo dia Se eu pudesse Te nascer de novo Eu juro Que te morreria Minha Quero te amar Como se tem Na própria sorte Pela vida Pela morte A certeza de viver Quero sorrir E não chorar Por seus defeitos Nossas falhas Nossos erros Que nos podem afastar Que nos podem afastar Quero te ouvir Nos dias que se seguem Palavras Palavras que se entregam Na certeza Onde for Quero te dar Os momentos mais bonitos Os sonhos mais vividos Nossa vida Nosso amor Eu quero Me sentir Bem mais ainda Você E o amanhecer De um novo dia Se eu pudesse Te nascer de novo Eu juro Que te morreria Minha Eu Quero Me sentir Bem mais Ainda Você E o amanhecer De um novo dia Se eu pudesse Te nascer De novo Eu juro Que te morreria Minha Se eu pudesse Eu Eu Legenda Adriana Zanotto